O estudante que está pisando na PUC pela primeira vez não se sente desamparado. Existe uma rede de acolhimento formada por veteranos, funcionários e professores. É o projeto Sou PUC, que foi apresentado hoje pela manhã. Na próxima segunda-feira, começa o ano letivo para os calouros da Porto e Goiás. E a universidade está se preparando para receber os alunos. Nesta manhã, professores e gestores da Escola de Ciências Exatas e da Computação, a ESSEC, definiram as ações desse semestre do projeto Sou PUC. A gente tem vários programas, que é a tutoria de computação, onde a gente dá assistência aos professores de primeiro período, tem as horas, além da sala de aula, para estar assistindo esses alunos. A gente tem a pastoral, que está assistindo aí na parte espiritual, a pastoral da amizade, por meio da irmã Antonella. O Sou PUC foi implantado na universidade neste formato no primeiro semestre do ano passado. O projeto de acolhida é baseado na ideia de mentoria. A gente já começa a trabalhar com eles o processo de acolhimento a esses calouros. Então a gente quer que eles se sintam pertencentes à universidade, conhecendo tudo que a universidade consegue oferecer para eles, de pesquisa, de extensão, de graduação, de pós, e para além disso, de humanidade, de acolhimento. E as atividades do projeto se estendem por todo o ano. Teremos também um workshop aos docentes, ao longo do semestre, de todas as dez escolas, para trabalharmos e pensarmos juntas nessas ferramentas de resolução de conflitos, de gestão de questões dessa relação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.